olá meus queridos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux com 365 dicas de linux para vocês tutoriais sugestões o vídeo hoje é um vídeo rápido é um vídeo desabafo porque eu vejo muitas pessoas falando que o linux é legal gostei do linux de uma olhada vi alguém usando bacana vou testar e tal cara começa a usar hoje tá toma decisão hoje de preferência use só o linux na sua máquina principal para você começar a aprender como você começar a usar tá estou falando isso com você caso você ainda não possa usar como um software principal na sua máquina use ele com um virtual box ou então uso ele com dual boot enfim mas começa a usar hoje tá eu vou passar algumas razões aqui porque você deve estar ao linux hoje tá é o seguinte primeiro além do linux e livre na questão dele ter o código liberado ele também a maioria distribuição são gratuitas tá então você tem é um custo baixíssimo né você baixa cd e começa a usar então a gente pode falar algumas distribuições pra 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 novatos vamos dizer assim em linux a gente tem um linux mint linux ubuntu né são algumas distribuições são simples você baixa basicamente outro dia foi instalar um ubuntu numa máquina virtual e e baixei lá e tal ele meteu cd e foi fazendo 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 não apertei nenhum enter direito botou um usuário padrão quando ele é botão ele me deu login sem acabou então quer dizer muito simples né o segundo o linux pode ser usado em máquinas mais antigas né às vezes você tem uma máquina mais antiga em casa ou você alguma doação entendeu o linux ele consegue ser usado nessas máquinas mais antigas e como consegue ressuscitar essas máquinas tá então essa seria uma outra razão para a gente começar a usar o linux hoje a terceira razão o linux é melhor ferramenta para você começar a aprender como os computadores funcionam exatamente como o linux ele não esconde as coisas como tem muita linha de comando você acaba descobrindo realmente como computador funciona né você não fica preso na interface gráfica que não te explica nada tá então essa é uma outra vantagem que aprender a mexer computador usa linux tá uma outra vantagem que eu não tenho que também pra quem quer começar a programar o linux é uma das melhores ferramentas porque além de ter muitas ferramentas muito compilador de linux como o ambiente dele é totalmente é desenvolvido por programadores e tal pela internet você tem muita colaboração nesse sentido você tem muitas ferramentas muito compiladores né então é uma ferramenta assim quero começar a aprender a mexer com computação com programação instala o linux a tem 10 x y z w c que não rodem linux acho uma alternativa tá de benefícios vão ser ótimos além de você ter o sistema do jeito que você quer porque você configura o desktop do jeito que você quer você pode programar com muito mais produtividade porque o linux realmente trava então você pode estar ouvindo música vendo um vídeo programando estudando e tal e continua né uma outra razão o linux vem com muitos e muitos e muitos e muitos softwares livres tá então quando você tem uma distribuição você consegue baixar muitos softwares você tem softwares para praticamente tudo office browsers é tocadores de mp3 mp4 é codificadores de vídeo jogos programas de produtividade compiladores ideias enfim praticamente todos os programas hoje a gente tem versões em softwares livres que rodam em linux tá então você mesmo começa usar o linux hoje tá depois você me conta aqui o que você achou a gente se vê amanhã tchau tchau pessoal